Galera de Altamira, eu já cheguei Com novidades Olha só, a Solange, minha cachorra Seguinte, a gente tá com as blusas agora Pra vender, galera, olha só Por enquanto, ainda não tem no site Só tem nos shows Só vai poder comprar quem for nos shows Por enquanto, mas depois vai ter no site também Tem outros modelos também aqui Tem outros modelos aqui, bicho solto, olha só Essa daqui também Que é uma das que eu mais gosto Lembrando que todas essas estampas foram feitas Pelos fãs, criado por vocês Legal demais, essas são as que tem agora Mas ainda tem as que vão sair depois Essa daqui É também a cachorrinha que é a que eu mais gosto E hoje no show de Altamira Vai ter também pra vender, também vai ter Nos outros shows também Pro pessoal comprar, tá? Então já reserva o dinheirinho aí Quem quiser mesmo É mais uma parada pra você ter Assim que você vai no show, mas o show acaba Depois você não tem nada, você assiste o vídeo Você só vê, depois não tem mais nada Pra você ficar com a lembrança Uma coisa minha Finalmente o bluso do canal, tá? É nóis E per E jern E per E jern 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 E jern